A CIDADE NO BRASIL É sobre a vingança dele via redes sociais e eu só dei a minha versão da história, que eu não autorizei nada e jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer isso, além do que já fez. Não tem respeito até na delegacia mesmo, sabe? Eu fui maltratada. Você foi vítima? É. Não tem como provar, né? Teoricamente, o ato. Eu não estava gravando o ato, até porque eu não previ, não tinha como saber. Mas eu acreditava que eu tinha provas suficientes. Assim, se fosse outra pessoa, já tinha cumprido. É, pena pelo que fez. Mas como é ele, eu tinha que provar na hora H e isso é meio impossível, né? Porque eu não previ, eu não sabia. Só um minutinho, por favor. Doutor Cosme, só para eu entender. Aqui, então... Tem elementos que não vieram de Paris e que, por conta disso, também podem ser já a abertura de investigação lá. E nós estamos trabalhando neste viés também. Caso aqui não vingue, nós não vamos, pelo menos é o que ela pretende. E nós estamos pensando, sim, de trabalhar também em Paris. Infelizmente, é uma pessoa de posses pequenas. Não tem condições de estar contratando advogados lá em Paris. Então, tem essa dificuldade. E vamos acompanhar de perto para sabermos se, realmente, pelo menos por aqui, a justiça vai começar a ser feita. Porque em São Paulo, até agora, nós estamos vendo que ela está, digamos assim, sendo execrada, massacrada. Porque é mulher e é, digamos assim, não é poderosa. O carro está lá dentro, entendeu? O carro está lá dentro, entendeu? O carro está lá dentro.